Olá, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui de volta com o minicurso da professora Carolina Parreiras, o minicurso Introdução às Pesquisas sobre Contextos Digitais, Teoria, Método e Ética. Hoje a gente está ao vivo com a aula 2, Estratégias de Pesquisa. E meu nome é Bárbara Castro, que está aqui na legenda, mas só para me apresentar de novo. E eu estou aqui para dar alguns recados mais gerais e aí a Carol já começa a aula imediatamente, tá? Para lembrar vocês que a lista de chamadas já está online, já está disponível, então vocês já podem começar a responder a lista de chamadas a partir de agora. Uma outra coisa que a gente queria pedir, quem está aqui, é porque conseguiu ter acesso ao link, obviamente, mas para quem estiver assistindo depois, não se esqueçam de checar os spams de vocês, a caixa de spam ou a caixa de promotions, não sei, né? Agora tem várias caixas. O que mais que tem, Carol? Não, é promotions, é uma das que tem caído, ou no spam ou no promotions, porque tem gente que me escreveu falando, então... Então, chequem essas caixas de vocês, porque os e-mails da Carol, às vezes, têm ido para lá por conta do disparador de e-mails que a gente tem utilizado, lembrando sempre que a gente está aqui com um total de mais de mil matriculados, então por isso que a gente está tendo que usar essas ferramentas para facilitar o nosso trabalho. O problema é que elas acabam, às vezes, indo para o spam, tá? A outra coisa, só para lembrar vocês um pouco da dinâmica, eu vou ficar aqui com a Carol nos bastidores, lendo os comentários de vocês, as perguntas que vocês forem postando ao longo da aula. Vou pedir para vocês tentarem o máximo possível, né? É claro que vocês podem interagir, usar esse espaço dos comentários, né? Para fazer comentários, tirar dúvidas, mas tentar o máximo possível fazer perguntas diretas sobre o conteúdo da aula do dia. E lembrando que eu estou aqui no papel de sistematizar um pouco esses comentários para deixar a Carol mais concentrada no conteúdo da aula. e depois eu entro na segunda metade da aula, quando estiver faltando os 40 minutos, faço uma seleção aqui dos comentários, das perguntas, e interajo com a Carol nessa interface. Para avisar que sim, né, tem algumas dúvidas, as aulas estão ficando gravadas e ficam disponíveis depois no canal de Fiche, tá? Então, vocês podem acessar e assistir quantas vezes quiserem depois. A questão dos certificados, da presença, para quem estiver assistindo ao vivo e interagindo aqui com a gente, né? Para pensar que essa é uma dinâmica de curso, né? De interação entre professora e quem estiver fazendo esse processo formativo. Bom, então, sem mais delongas, para não encurtar o tempo de apresentação da Carol, vou passar a palavra para ela. e agradecer, Carol, mais uma vez, por você estar aqui com a gente, oferecendo esse minicurso sobre pesquisa em contextos digitais, nos contextos digitais, dos contextos digitais, né? E muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e pelo esforço que você teve aí de preparar esse material condensado para essas quatro aulas. Obrigadão. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Eu não consigo ver vocês. Isso é bem curioso. Foi uma experiência muito, muito curiosa na última semana, mas a Bárbara fez um ótimo trabalho de sistematização das perguntas. Eu revi, né? Eu tive que rever o vídeo inteiro, porque como é uma live, os comentários só aparecem à medida que você vai vendo. Eu também tentei fazer uma sistematização e vou tentar responder algumas das questões que apareceram na última aula, ao longo do que a gente vai conversar hoje. E eu queria só reforçar uma coisa que ainda dos avisos, aproveitar aqui esse começo de aula, é que eu tenho tentado responder todos os e-mails que têm chegado para mim. Os mais rápidos eu respondo com uma eficiência maior, mas alguns de vocês têm me enviado questões um pouco mais complexas de resposta, mas vocês vão ter uma resposta em algum momento, tá? Então, é um compromisso que eu assumi com vocês e eu mantenho esse compromisso e eu peço só paciência para vocês um pouquinho. Em algum momento, vocês vão receber a resposta, tá bom? Bom, então, agora entrando mesmo no conteúdo dessa aula, eu tentei fazer uma coisa um pouco diferente hoje, vocês já vão ver porquê, mas eu dei o nome de estratégia de pesquisa, porque eu acho que... É claro que a minha orientação vem muito da antropologia, vem de ter realizado etnografias ao longo da minha carreira, vem muito dessa leitura de etnografias, não pensando no digital, mas dessas leituras de uma série de relatos etnográficos, né? Mas pensando a etnografia enquanto uma dessas muitas possibilidades de técnicas, que nos fornece técnicas e estratégias para lidar com esses contextos digitais ou com os usos, com as práticas, com os significados que as pessoas e a maneira como essas pessoas têm usado o digital nos últimos anos, né? E, de novo, eu vou fazer a mesma observação que eu fiz na primeira aula, eu acho que para essa aula era mais importante ainda e ela vale muitíssimo para a próxima, que é a de ética, que não é um manual de pesquisa, né? Eu não estou aqui para dar um toolkit mesmo, olha, faça isso, isso e isso, exatamente porque isso é muito variável, né? Isso vai depender da pergunta, das perguntas de pesquisa, dos objetivos de pesquisa, da maneira como o recorte é possível de ser feito, né? E eu vou... A minha estratégia hoje foi pensar em alguns exemplos que eu acho muito bons, que eles ajudam a pensar, né? O que é bom para pensar, me apropriando aí do Lili Stroff, mas que nos ajudem a pensar como é que a gente pode lidar com isso aqui, como é que cada um de vocês pode criar suas próprias estratégias de pesquisa, né? Vocês viram que eu indiquei mais textos para essa aula, exatamente porque eu acho que a gente tem... É uma produção vastíssima a respeito. Tentei novamente colocar referências em português, né? É muito bom que a gente tenha, por exemplo, o texto do Daniel Miller e do Don Fletcher, Sade Cafés, em Trinidad, né? Traduzido. É importantíssimo. Esse texto é um marco no campo, como eu já tinha de falar passada. Coloquei um outro texto, que aí realmente é para fazer vocês pensarem um pouco, né? Eu gosto muitíssimo desse texto, eu gosto muitíssimo dos trabalhos que o autor faz, que é o Fábio Malini, e vamos falar mais dele daqui a pouco, até porque a proposta é outra, ele não vem das ciências sociais originalmente, né? Então, eu acho que isso também faz diferença, mas ele tem uma leitura muitíssimo interessante das ciências sociais, especificamente da antropologia, o texto que eu indiquei, o diálogo dele é com o Vídeo de Castro, principalmente, a ideia do perspectivismo. Não vamos entrar necessariamente no texto, eu já tinha avisado isso na última aula, mas de pensar, eu deixei eles aí muito como referência para vocês. E, na verdade, eu gostaria de voltar mais atrás ainda nessa história, né? Como eu fiz um pequeno, uma recuperação histórica na última aula, eu vou fazer da mesma forma aqui, para ver como é que a gente chegou nisso que hoje está sendo chamado, e é recente, tá, esse nome, de digital methods, ou métodos digitais, né? Tem todo um campo de pesquisa se formando em torno disso, mas isso tem bases que estão muito atrás dos estudos mais contemporâneos, estão muito lá atrás. E eu gostaria de começar isso, voltando no que é considerado um dos primeiros livros, eu adoro, é uma leitura agradabilíssima, ele foi traduzido em Portugal, né? Então, tem em português, mas português de Portugal, chamado A Comunidade Virtual, observem o nome, virtual ainda é do nome, do Howard Ringgold, né? O Howard Ringgold, ele não é um antropólogo, ele é um escola, como se diz. Depois, se alguém tiver curiosidade, dê um Google nele, porque ele tem todo um trabalho com fotografia, hoje ele está aposentado, mas ele é um desses primeiros acadêmicos usuários da internet, ainda na virada dos 80 para os 90, num período ainda em que a gente tinha uma série de testes em relação a isso, conexões discadas, feitos por telefone, como muitos, eu cheguei a pegar isso, né? A internet chegou comercialmente para a gente dessa forma, muitos de vocês que estão assistindo provavelmente também, outros provavelmente não, né? Nós temos uma geração mais jovem aí, que eu não sei nem se tem muita ideia de como é que a gente fazia isso lá atrás. Então, nesse livro, A Comunidade Virtual, ele vai trabalhar com uma... Ele deu o nome de comunidade, né? E acabou... O termo comunidade, ele é hêmico, e ele vai mostrando isso ao longo do livro, chamada Well, a gente vai ver um pouquinho de como é que ela era, porque a formatação é muito curiosa, né? E esse livro, eu acho que ali nós temos os primeiros insights de como a gente poderia lidar. E, na verdade, eu acho que... Melhor dizendo, não são só insights, eu acho que ele tem perguntas muito boas para a gente pensar em como lidar com o digital, naquela época ainda, chamado de virtual. E no momento que essas pessoas estavam descobrindo, era como se elas estivessem descobrindo mesmo um novo mundo. E eu me lembro que foi uma discussão, eu contei para vocês que eu dei esse curso em versão completa, na USP, há dois anos atrás, e quando a gente foi discutir esse texto, A Comunidade Virtual, uma discussão que apareceu muito é o quanto ainda tinha, e eu acho que isso é uma característica marcante desses primeiros estudos, um lado utópico da internet, né? Ou do que isso poderia gerar de possibilidades para nós, mas sem pensar tanto nas implicações políticas e nessas questões que a gente vai lidar mais profundamente na última aula desse curso, né? Mas nessas relações desiguais que a internet também deu margem, né? Ou que ela reproduz, e as novas relações de desigualdade que ela cria. Então, ainda tem um lado muito utópico, mas é muito bonito de ler, porque eles vão mostrando, por exemplo, como é que eles foram pessoas que nunca tinham se visto na vida, nunca tinham se encontrado face a face, elas começam a estabelecer relações, e é muito curioso, porque a UEL, como uma primeira versão disso tudo, ela é completamente textual, né? Ela não é, ainda não tem imagem, não tinha nem suporte técnico, estrutura, infraestrutura possível para você enviar uma imagem. Isso só foi possível depois, a UEL já pega também esse momento posterior, né? Das imagens, mas ela ainda é um tipo de sociabilidade que se gera ali completamente textual. E aí, naquele momento, eles começaram a trocar número de telefone, eles trocavam todo tipo de informação possível, se agruparam em comunidades, também, de novo, tem maêmico, menores, eles, pessoas que morriam, tem uma parte do texto que ele narra, por exemplo, que eles se encontram, tem gente que ele conheceu num velório de um dos outros usuários da UEL. Então, é bom, e eu estou voltando atrás, porque eu acho que é importante a gente não perder de vista, isso aqui tem uma história, né? E que essa história ainda, é claro, assim, como sempre, né? Ela está sendo escrita, e a grande questão é que aqui ela ganha um escala e uma velocidade que são muito diferenciados, né? E a... Então, por isso, de voltar atrás nesse estudo. Enquanto isso, e claro, nós tivemos depois o Pierre Lévy, com cybercultura, é onde a gente começa a utilizar esse termo cybercultura, como eu disse para vocês também, semana passada, é um termo que está em disputa, não é todo mundo que trabalha com a internet que vai usar cyberespaço, cybercultura, né? Mas é importante, também ainda, um tom muito utópico, pensando no virtual, o Pierre Lévy, na mesma época, ele escreve um outro dia chamado, também, usando, e agora eu esqueci o nome, mas ele usa no título virtual, então, ainda muito utópico, e pensando no lado positivo, o que isso aqui nos traz de positivo? Aumenta as nossas possibilidades de relação, nos deixa mais próximos, quebra com as barreiras de tempo, de espaço, então, ainda muito nessa leitura. No Brasil, é curioso porque, na minha época, quando eu comecei a fazer pesquisa, a gente lê muito esse autor que eu vou citar agora, e que eu gosto muitíssimo, e que eu reli para preparar essa aula, tinha algum tempo que eu não relia, apesar de ter lido especificamente inúmeras vezes, ao longo das minhas pesquisas, que é o Mário Guimarães Júnior, ele fez uma dissertação de mestrado na UFSC, é um dos pioneiros no Brasil, trabalhando com, ainda também naquela época, ele está bem na, está bem no momento em que a gente começa a falar em online, mas o virtual e o online aparecem para ele, mas eu acho que ele, e ele já aprendendo por online, pensando nessas implicações, né, e ele fez pesquisa, o texto está na Horizonte Antropológico, que é o mesmo número, eu vou colocar lá na pasta, eu já disse isso para vocês também, no final do curso, tudo que foi dito nesse curso, e que eu tiver em PDF ou qualquer outro formato, vai estar na pasta do curso, né, como complementar, é, mas esse texto dele, ele está publicado no mesmo número da Horizonte Antropológico, onde foi traduzido o texto do Daniel Miller do Donisleiter, e ele se chama De Pés Descalços no Cyber Espaço, né, eu amo esse título, eu amo esse texto, assim, é bonito, né, e de pensar um momento disso tudo, onde a gente estava, a gente só estava pateando nesse campo, né, o texto é 2003, 2004, a pesquisa dele é da virada dos 90 para os 2000, e nesse texto, ele vai para uma plataforma chamada Atmosphere, que era da Adobe, Adobe, que criou o PDF, era uma época em que eles estavam testando o que a gente chama de Words online, né, seriam essas plataformas, seriam mundos virtuais online, né, chamados de virtuais, depois online, mas seriam esses ambientes de sociabilidade, esse nome é um nome que o Guimarães Júnior usa muito, e eles estavam ali, ele estava ali tentando entender, ele criou um avatar, e por isso eu voltei a esse texto, porque já que a nossa ideia é pensar em estratégias, eu estou pensando aqui em bons exemplos disso tudo, né, eu acho que ele é um excelente exemplo, ele cria, ele vai mostrando, numa pequena parte, ele tem uma reflexão sobre como ele cria o avatar dele, para, para, bom, para socializar nesse, nesse ambiente, né, e ele vai pegar uma das usuárias que ele usa o nome para ela de Lady Bunny, e Lady Bunny, o avatar dela tinha um diferencial em relação aos outros, ele era, ele estava sempre descalço, descalço, e aí se explica o nome do título, de Pés Descalços, de Pés Descalços, um cyber espaço, e aí, a partir da Lady Bunny, ele vai, de uma festa que é organizada, né, uma vernissagem que é organizada nesse, nessa plataforma, ele vai, é, refletir sobre a posição dele de pesquisador em campo, ele que está interagindo com essas pessoas via avatar, e claro, havia o, o antigo, ainda não se falava teclar, obviamente, havia a interação textual ali, mas a sua forma de interação necessitava de você criar um avatar. Avatar, para quem não está tão, é, familiarizado com o termo, vem muito do mundo dos jogos, né, dessa, dessa ideia gamer do mundo, e seria uma forma, e aí eu estou usando o, o, o grande insight, talvez, que Guimarães Júnior nos dá, porque ele vai, ele vai usar a teoria do embodiment no, no online, né, então, esse avatar é a forma de purificação que cada um de nós assume online, e esse avatar, ele pode ser tanto o 3D, como é o que ele cria nesse, nesse ambiente que ele está estudando, né, quanto o 2D, quanto uma foto, quanto um vídeo, quanto uma descrição textual, né, então, ele vai mostrando essa ideia da construção do avatar, e isso é muito importante, porque, querendo ou não, o pesquisador também está envolvido com essas tecnologias, né, e aí eu vou usar o vocabulário para quem chegou a, antes, a folhear a Kursin Heim, no livro de 2015, tem dois textos da Ola, né, mas no segundo texto, que é mais, mais recente, mais contemporâneo, ela usa, é, três palavras, né, para, 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 talvez, tentar caracterizar o digital na contemporaneidade, né, que embedded, que eu acho que a gente poderia traduzir como embutido, né, ligado, é, o, a outra palavra que a gente, é, embodied, que a gente poderia traduzir como corporificado, então, como vocês podem ver, esse paradigma do embodiment sempre foi muito importante, e everyday, ela é cotidiana, né, então, só que o momento que o Guimarães Júnior está estudando, isso é muito, isso ainda não é uma realidade, a, a, a quantidade de gente conectada era muito menor, e as possibilidades que a gente tinha também para criar esse avatar são muito menores, né, eu fiz, na minha decisão de mestrado também, uma, uma reflexão sobre, sobre a questão do, dos avatares, né, eu, eu trabalhei com o Urkut, contei isso com o Urkut, trabalhei, contei isso para vocês na última aula, e, naquele momento, eu notei que existiam três tipos de avatares, ou de perfis, que ali, era uma foto, esse avatar era simbolizado por uma foto, tinha uma imagem, podia sair, e aí, a diferenciação de perfis vinha disso, tinha os perfis oficiais, os perfis masks, e os perfis fake, sendo que cada um deles, era importante notar que tipo de imagem era colocada nesse avatar, porque ela dizia muito sobre a maneira de autoapresentação ali, né, e que também foi uma reflexão importante para pensar como eu construí o meu perfil, isso também é uma questão para a gente pensar, e que fica aí como ideia para vocês pensarem, em alguns casos é possível, no meu caso, no mestrado, isso aconteceu, você criar um perfil exclusivo para pesquisa, no caso do Guimarães Júnior também, ele cria algo que é específico, é um avatar do pesquisador, e de como ele se apresenta em campo, né, no meu caso, também funcionou, eu tinha o meu perfil do Ocult, onde todo o restante da minha vida acontecia, e eu criei um perfil específico para pesquisa, em outros casos, isso não é possível, já voltamos a falar disso, né, você vai ter que interagir diretamente com o perfil que você usa em geral nas redes, mas eu acho que isso também é importante pensar, e é uma questão para ficar, né, para vocês pensarem em que medida também a nossa exposição tem que ser feita, eu vou mostrar aqui um pouco, talvez, algumas ideias, dando algumas ideias do que eu acho em relação a isso, né, eu vou, eu preparei um pequeno PowerPoint, eu vou pedir para o Ricardo colocar ele aí na tela, para a gente ver, alguém me dá o ok no WhatsApp se está todo mundo vendo, acho que sim, né, bom, enfim, então, só explicando esse pano de fundo do Minecraft, porque vendo o chat, eu reparei que nem todo mundo sabe o que é o Minecraft, Minecraft é um jogo, né, e eu, depois pensando nas duas palavras que compõem o nome do jogo, Minecraft, como eu disse para vocês, mining é um dos termos usados para pensar essa, essa maneira, é uma maneira de coleta de dados, isso é muito, para quem viu o Fábio, o texto do Fábio Malini, ele, ele usa as ferramentas de mining, a gente também vai voltar um pouco a falar disso, até porque o ABIC, que é o centro de pesquisa que ele coordena na Federal do Espírito Santo, disponibiliza alguma dessas ferramentas para uso geral, então seria muito interessante que vocês olhem, olhem para lá, né, para esse, para o, para o LabIC está propondo, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu coloquei o Minecraft, aí o Avatar, isso é um Avatar, vocês podem ver, esse bonequinho aí, né, ele está com, com a, com a espada, que é o que ele usa para mining, né, ele vai fazer mining nesses bloquinhos e para criar coisas novas, né, então acho que é uma boa metáfora do que a gente vai falar um pouco aqui hoje, é um dos meus jogos favoritos também, não só, né, também explica assim, daí a, por que colocar o Minecraft. Aqui eu trouxe uma imagem desse, que é da UEL, é da própria UEL, tá, isso aqui é do material do, que o Howard Rangold disponibilizou há anos, atrás, tem um vídeo muito legal, se alguém tiver interesse, eu posso mandar o link depois, é um vídeo muito curtinho, onde eles estavam tentando entender todas essas mudanças, né, e era assim que tudo acontecia, no virado dos 80 para os 90, é completamente textual, como vocês vão ver na primeira imagem, né, eles se dividiam por comunidades, tinha grandes eixos, esse é um deles, responsabilidade social e política, e aí eles vão se dividindo em grupos, cada um desses aqui, você clicando, na verdade, você tem que fazer um comando, né, pensem num prompt de comando, era assim que funcionava, para você entrar em qualquer um desses lugares aqui, era via prompt de comando, né, você tinha que digitar onde você queria, onde você queria usar, vocês estão vendo aí na frente, entre parênteses, que é o comando, para entrar em cada um deles, e aqui na segunda, na segunda é uma, é dentro de uma das comunidades, e cada tópico aí era numerado, né, vocês estão vendo, o segundo número é a quantidade de feedback, de respostas que isso teve, e era assim que essas pessoas socializavam, né, isso é um pouco do que ele analisa nesse livro que eu citei, que é o A Comunidade Virtual. Aqui é o, é o da pesquisa do Guimarães Júnior, né, isso aqui é dentro desse Word que ele está analisando, isso aqui é um pub, é a recriação de um pub, e ele conta isso no texto, né, o criador desse pub, o usuário que criou esse pub, e aqui, ele se baseia num pub que ele tinha perto de casa, que ele frequentava, então ele recria aqui, vocês vão notar, por exemplo, que no canto, na primeira imagem, né, tem uma pessoa que está com uma cabeça de animal, é um corpo, é um corpo misto, né, metade humano, metade animal, o que também é possível, isso é uma das, das, das possibilidades desses words, e aqui a gente tem o antropólogo, né, o avatar do antropólogo dentro desse, desse, desse pub. E aqui é a Lady Bunny, né, a Lady Bunny estava sendo descalça, vocês vão notar também o pé dela estar sempre sem sapatos, e as diversas formas que ela se apresentava nessa, na plataforma. Aqui o Orkut, né, para quem é saudosista de Orkut como eu, tá aí, era assim que a gente entrava no Orkut, e aqui do outro lado, vocês vão ver que é uma das maneiras que eu criei, pensando em estratégias, na impossibilidade de simplesmente copiar e colar os dados que, ou as falas que havia na comunidade, e vocês devem se lembrar, e por isso eu trouxe o layout aqui também, o layout era todo nesse fundo azul e a gente postava dentro de quadrados, muito parecidos com esse onde está escrito Orkut, eu não, vocês vão ver, vocês estão vendo que eu não dei print, né, eu só dei print na, na, na plataforma, mas eu recriei as conversas aqui, isso também é uma estratégia, eu estou colocando isso aqui para a gente pensar junto sobre isso, eu adoraria que a gente, que nas colocações de vocês só aparecesse, e aqui eu recriei uma festa, né, na mesma medida em que Guimarães Júnior está numa festa aqui, mas aqui é um, é uma maneira específica de se utilizar a plataforma, é uma plataforma específica, aqui também havia festa, essa festa acontecia em tempo real, então eles combinavam o horário, ficava todo mundo online, e aqui eu, essas imagens foram sim tiradas de lá, porque eram as imagens que eles colocavam, para mostrar as bebidas e o que cada um estava levando para essa festa, né, então isso também, e eu trabalhei isso na excitação como uma dessas formas de, de, de dar materialidade, dar materialidade no, no online. Essa aqui é uma outra pesquisa também, aí, pensando nesse histórico, da professora Débora Leitão, a Débora, eu procurei esse vídeo porque eu ia tentar jogar um trechinho aqui, eu não encontrei, e como eu só fui preparar eu sou ontem, acabei não conseguindo falar com ela, a professora Débora Leitão, ela tem uma pesquisa sobre o Second Life, e uma das coisas mais curiosas que eu gosto que a Débora faz, são duas, na verdade, uma é pensar seriamente sobre o nosso posicionamento e a maneira como nós nos situamos online, quais são as escolhas que a gente faz para se apresentar online, isso não é menor, isso não é de importância menor, em alguns casos isso muda completamente a maneira e as possibilidades de fazer pesquisa, ou de ser etnográfico utilizando aí uma expressão que a Christine Heine utiliza num dos dois textos, agora eu me esqueci qual. Então, aqui, a Débora, ela tinha esse vídeo, que é o antropólogo enquanto avatar, o antropólogo dela chamava Ruth Latour, e a Ruth Latour, ela tinha toda uma reflexão sobre a Ruth Latour, e a maneira como ela fazia essa corporificação da Ruth Latour, como é que ela interagia nesses contextos de pesquisa, mas ela tem um outro texto que eu também vou colocar lá na pasta, em que ela vai explicar como é que se dá a montagem desses mundos, né, esse aqui, são os tipos primitivos, na verdade, são as formas básicas e que ela, enquanto antropóloga, teve que aprender para criar isso que vocês veem nessa imagem aí, por exemplo, né, então, eu trouxe isso aqui para a gente pensar de fato que muitas vezes a gente vai ter que aprender coisas que a gente nunca imaginou, né, a gente vai ter que aprender expressões, e isso é algo hoje que eu acho importantíssimo, me lembrando aqui agora, acabou de me ocorrer a dissertação que o Tiago Falcão defendeu na Unicamp, acho que há dois, dois, três anos atrás, em que ele vai trabalhar com memes e a ideia de textão e o quanto tem essa coisa da palavra, essa criação de palavras, essa necessidade do aprendizado também de como se portar, eu tive a mesma experiência com o Kut, eu era a única mulher na comunidade, isso fazia toda a diferença, vocês podem imaginar, era uma comunidade composta por homens, ou que se diziam, e o nome que eles se davam era homens que se relacionam afetivo e sexualmente com outros homens, e isso faz toda a diferença, eu tive que aprender estratégias de como me posicionar ali dentro, ainda que para mim, por exemplo, o uso do Kut fosse algo muito, muito, é um aprendizado que eu já tinha, então acho que isso aqui é bom para pensar em coisas que a gente tem que aprender, eu não teria a expertise e a capacidade que a Débora teve, por exemplo, para aprender tudo isso aqui, é um mundo à parte para mim. Isso aqui é da minha pesquisa de doutorado, completamente diferente, eu analisei Twitter, ainda um Twitter na plataforma antiga, vocês vão ver aí pela interface, e por isso, e eu trouxe isso aqui também para relembrar uma coisa que eu disse na aula passada, da importância de qualificar as plataformas, da importância de descrever, de fazer boas descrições, de colocar isso de uma maneira que mesmo um leitor não familiarizado consiga compreender o que é que vocês estão dizendo e o que vocês estão trabalhando e o que é que o sujeito de pesquisa, se esse for o caso, estão utilizando. Aqui era o meu perfil, eu trouxe meu perfil aqui porque no caso do Kut, eu criei um perfil para a pesquisa. No doutorado, isso não foi possível, eu trabalhei com pornografia alternativa, e os usos, os fluxos digitais desse tipo de pornografia e o quanto é um tipo de produção muitíssimo ligada ao digital, e que é possível apenas pelo digital, é algo que eu defendo na tese, então aqui é o meu perfil, então eu me relacionava com eles com o meu antigo perfil, não é mais o meu perfil do Twitter, porque no final da tese, uma das coisas que eu fiz e pensando muito nas questões que a gente vai lidar na próxima aula, que é ética, e por isso eu estou dizendo, a gente tem que pensar o que a gente compartilha e o que a gente dispõe dos nossos perfis na medida que a gente utiliza esses perfis para estar em campo, para fazer pesquisa, eu deletei esse perfil, e eu tenho material tudo salvo, porque o Twitter deixa baixar, isso também era uma novidade bem na época que eu estava fazendo pesquisa, mas eu deletei esse perfil para não expor as pessoas que aparecem na minha tese, e principalmente pensando que se trata de um tema cercado de moralidades. Aqui também foi uma das minhas outras estratégias na tese, de novo, não há print, não há manutenção da mesma estrutura do Twitter, mas uma tentativa de reproduzi-la aqui textualmente, a mudança completa do nome da produtora, essa arroba xxp, eu que criei esse nome, os links estão todos modificados, mas aqui era muito mais para mostrar como é que se dava essa interação, e isso é importante porque eu estava tentando argumentar na tese, e também a outra coisa que em nenhuma dessas citações aqui eu usei literalmente o que estava escrito, eu fiz pequenas modificações, porque isso eu vou, eu queria terminar a nossa aula de hoje com essa discussão, assinamentos de busca achariam isso aqui muito facilmente, e novamente, a minha preocupação era não expor essas pessoas. e por fim, aqui, como a gente está ainda nas imagens, o texto do Fábio Malin, um pouco do que ele está fazendo, da metodologia de pesquisa que ele está utilizando, isso aqui é um dos produtos dela, que eu acho lindíssimo, não sei se vocês concordam comigo, não tenho como saber, mas, além da escolha da cor, a questão estética, que é muito bonita, isso aqui ajuda a dar uma ideia de mapa, né, quando a gente falou um pouco, a gente vai falar mais sobre isso, não se desesperem, muita gente me escreveu, aliás, já comentando alguns dos e-mails, né, muita gente me escreveu para falar sobre Big Data, então, a nossa última aula, grande parte dela é sobre Big Data, exatamente porque a gente precisa mesmo pensar em estratégias de como lidar, minimamente que seja Big Data enquanto contexto para as pesquisas que a gente está fazendo, né, e aqui eu peguei, eu poderia ter pegado mil outros exemplos, de novo, acessem o site do Labic, lá tem um, é um dos que eu mais gosto, porque eles fazem, isso aqui eles chamam de cartografia, tá, é o nome que eles dão, é uma cartografia digital, gosto muitíssimo do nome também, podemos falar mais sobre isso, né, e eles, no site do Labic, tem uma das, tem um item chamado cartografias, tem uma, por exemplo, da repercussão da morte da Marielle, do assassinato da Marielle, em 2000 e, meu Deus, que ano foi, 2018, e, e lá eles fazem toda uma análise de quem, por exemplo, é o primeiro tweet, é o primeiro tweet que dispara a discussão, e como ele ganha, isso já mostrou em mapas, tá, como ele ganha repercussão, por exemplo, quando a Elza Soares, cantora, alguém com muitos seguidores, retuita esse, esse anúncio do assassinato da Marielle, ainda naquele momento a gente não sabia, né, exatamente o que tinha acontecido, mas ele vai analisando em tempo real, né, naquela época ele faz essa ferramenta de mining que eles utilizam, que eu mencionei, vai pegando os tweets, vai, ela se move por hashtag ou algumas palavras que você define, e vai criando essas formas de visualização. Eu trouxe aqui dois exemplos, esse da Marielle é maravilhoso, leia uma análise que ele faz, é muito bom. Esse aqui, na verdade, é um dado que ainda está em análise, mas ele publicou no Twitter dele nos últimos meses, né, na verdade, é bem recente, não tem nem um mês isso aqui. O primeiro, o da, o primeiro que vocês estão vendo aí, que o, vocês estão vendo que tem um veidinho bem pequenininho, ele é sobre a reunião ministerial, quando o vídeo da reunião ministerial foi lançado, e o que que o, uma das análises que ele faz, e é isso, de novo, é um material ainda e a análise, mas o que que isso, isso apresenta, né, nesse, nesse primeiro momento, é que, tem essa, essa, esse veidinho, e eu vou chamar a atenção dele porque é importante, são os bots, são os espalhadores, as máquinas, trabalhando para as fake news, né, aqui, essa, mais laranja, eu vejo laranja pelo menos, é uma bolha da esquerda, do que a gente chamaria de esquerda, né, você pode ver que está Marcelo Freixo, Flávio Dino, é, o Boulos, o Haddad, essa azul, é o que o, o Flávio Malini chama de usuários antigos da internet, são os, os veteranos digitais, vocês vão ver que o Felipe Neto é um dos principais pontos dessa, dessa bolha, Felipe Neto que está bem no meio, isso ajuda a gente a pensar também nessas divisões todas, e aqui, essa amarela é a bolha do presidente, né, nessa outra aqui, também uma das polêmicas atuais do governo, na segunda imagem, que é o Enem, do Cancel Enem, a de Enem, né, era essa hashtag, essa hashtag que ele, que ele mapeou, e aí ele vai mostrando o quanto a bolha bolsonarista, ela é muito restrita nesse caso, ele, eu, a base de dados que ele trabalhou, para vocês terem uma ideia, né, se eu me lembro, foram sete, para montar esse ciclo gráfico, foram sete dias de coleta de dados, um milhão e setecentos mil tweets, foram, fazem parte desse mapa aqui, e, sendo que, o que esse mapa diz é que essa bolha do Abraham Weintraub, que é o, o ex-ministro da educação, ele, ele representa só oito por cento de toda a discussão sobre o Enem, né, então isso aqui é muito interessante também para a gente ver, e, claro, vocês vão notar que tem nomes, mais, em destaque, que são as pessoas disparadoras, né, são aquelas pessoas que ganham mais retweets, são aquelas pessoas que seriam, se a gente for usar o vocabulário da FED, seriam as pessoas com mais influência nesse, nessa discussão, ou que foram naquele momento, como eu disse, dando exemplo da Rosa Soares, por exemplo, no caso da Marielle. Outra análise deles, do Labique, que eu gosto muito é a prisão do Lula, também, essa tem a análise já feita, também está no site deles, eu recomendo muitíssimo que vocês, que vocês vejam. Mas, trazer essas imagens aqui foi para dar uma ideia de como é que a gente foi, como é que essas coisas foram mudando ao longo do tempo, né, se no momento inicial a gente tinha tudo textual, como a gente viu na UEL, olha as possibilidades que a gente tem hoje também. E por isso, que eu disse no e-mail, vou frisar aqui novamente, o quanto eu acho que ao pensar estratégia de pesquisa, a gente está pensando sobretudo em experimentações. Se a gente tem uma série de possibilidades aqui, que esse digital nos oferece, a gente também tem um campo frutífero, que me parece, para experimentar com essas coisas, né, para fazer essas coisas, para testar sem medo. Eu acho que tem uma coisa com a tecnologia e tem alguns estudos que analisam isso, quantas pessoas, às vezes, têm medo da novidade, né. Então, o que eu diria para vocês é experimentem. Eu experimentei muito, algumas estratégias nunca deram certo. Exemplo, criar no doutorado um perfil específico para pesquisa. Não funcionou. não tinha zero seguidores, né. E quando eu coloquei o meu perfil, funcionou e nós passamos a interagir pelo Twitter e por isso o Twitter foi tão importante na minha pesquisa. E no meu caso específico, e eu já entro em um dos outros grandes temas, nós não falamos sobre isso na aula passada, mas acho que é importante dizer, da importância de se pensar em autenticidade e anonimato. Essa é uma discussão que está desde o início dos estudos. se a gente pegar também eu entro lá no começo da década de 90, a Sherry Turkle, que eu citei também na última aula. Nos primeiros trabalhos dela, ela vem da psicologia, é muito curioso porque ela faz, ela mistura tanto a prática reflexiva da psicologia, dos atendimentos que ela fazia com a etnografia, né, ela tinha uma leitura também muito específica da etnografia e incorporando, e por isso eu falei no e-mail também em uma metodologia que seja mista ou técnicas de pesquisa que misturem uma série de possibilidades e por isso a importância de experimentar com elas. Às vezes a gente não tem muito tempo e aí a gente mantém simples, o mais simples possível, mas é possível também tentar outras coisas ou minimamente aí pensando muito nesse tipo de pesquisa, eu não estou dizendo para ninguém fazer o que o Fábio Malini está fazendo, isso também envolve um estudo, tempo de estudo, isso envolve entender uma certa linguagem matemática, entender a construção de métrica, mas eles estão dando insights muito bons para a gente pensar também a nossa prática e a maneira como a gente vai fazer pesquisa. Então a minha ideia de trazer essas experiências foi, tá, o que a gente pode pensar? Tem um monte de gente que fez N coisas com o digital, o que a gente pode tirar dessas pessoas e que podem ser perfeitos para a gente ou podem não funcionar nada também. e talvez seja bom que não funcione, porque aí é o disparador para que a gente procure outras possibilidades. E aí pensando muito, né, eu acho que algo também que eu não mencionei na aula passada e que é importante, um outro rango de estudos que foi muito importante nesse campo é o que a gente chama de STS, né, que é Science Technology Studies e tem um dos textos pioneiros do campo para se pensar tecnologia vem desse, do STS, que é do John Law, é um texto brilhante, esse texto foi depois republicado, ele é bem antigo, na verdade, ele foi republicado numa numa coletânea que o próprio John Law editou, chamado Uma Sociologia dos Monstros, também fica aí a, e o subtítulo eu adoro também, que é Ensaio sobre Poder, Tecnologia e Dominação, importantíssimo, eu acho, rever tudo isso, o John Law tem uma série de textos sobre isso, ele publicou um em 2006 que eu gosto muito, em que ele vai pensar o papel da sociologia dentro do campo do Science e Technology Studies, então, para quem tem uma pegada mais sociológica, acho que é uma ótima referência, e ele tem, esse texto dele é um pioneiro no campo, e esse campo dá muitos insights que depois vão ser apropriados pela antropologia, pela própria sociologia e pelas outras áreas das ciências humanas, né, e, por exemplo, o Guimarães Júnior é um que usa bastante o STS, uma outra que é uma referência importantíssima que eu também não mencionei na aula passada, é a Nancy Byer, ela tem um livro em que ela vai, inclusive, ela abre o livro percorrendo as quatro correntes e a maneira como elas trabalham com a tecnologia, então, também fica a referência, vou colocar lá na pasta depois, e esse texto do John Law, ele é da década de 70 ainda, para vocês terem uma ideia, ele se chama Monsters, Monstros, Máquinas e Relações Sociotécnicas, e eu gostaria de frisar aqui o final desse título, Relações Sociotécnicas, ou seja, o quanto muitas vezes nas pesquisas de algumas pessoas é importante não simplesmente pensar nas relações, nos usos, nas práticas, no significado, mas também naquilo que dá a base para isso tudo, na técnica, e tanto na técnica como o que eu acabei de mostrar da professora Débora Leitão, que ela tem que aprender a moldar o avatar, a criar objetos dentro desse mundo, dentro desse ambiente, quanto os próprios dispositivos, isso também faz parte da técnica, quanto as técnicas de corporificação, isso também faz parte da técnica, são as maneiras que a gente usa para lidar, tem todo um campo que surge em cima disso, a grande referência é a teoria Torrede do Latour, então também fica aí como referência importante, eu não coloquei aqui, não é, e eu acho que só me explicando por que não colocar, é importantíssimo, mas não foi para onde normalmente eu levei as minhas pesquisas, né, e no Brasil a gente tem pessoas trabalhando muitíssimo bem com o que o Latour está propondo, um exemplo é o Teófilo Cifiótis, né, também posso, um dos livros deles que eles organizaram e que fala muito sobre o sociotécnico, ele está na pasta porque é nele que foi traduzido o texto do Arthur Escobar que eu indiquei na aula passada, é uma organização do Jean Segata e do Teófilo Cifiótis, então também fica aí a referência para vocês do quanto pensar a ciência, pensar a tecnologia é importante porque nos fornece bons insights para construir as nossas pesquisas, né, e obviamente foi uma escolha não trazer, não trazer isso aqui, também não era possível abarcar tudo, mas eu estou mencionando porque é um dos campos importantíssimos dessa discussão. uma outra, agora entrando um pouco na Christine Heine e explicando um pouco por que eu escolhi colocar a Christine Heine aqui, como vocês devem ter visto, são dois livros, né, o primeiro, Virtual Etnography, ainda muito pautado no virtual, ela usa o online também, então, esses termos já estão, já são, já estão sendo usados como intercambiáveis, né, e nesse primeiro livro da Christine Heine, ele é muito importante porque ele marca um momento na antropologia, ela é uma antropóloga, então, ele marca, de fato, um momento muito importante nessa discussão e na maneira como a gente passou a construir pesquisa a partir daí, ele é literalmente da virada dos 90 para os 2000 e foi publicado em 2000, e esse, nesse texto, eu gosto muito, eu sempre gosto de ler também, porque eu acho que ela tem uns insights ótimos, e ela tem uma coisa que aí eu já acho que começa a destoar de tudo que a gente tinha até então, ela é, ela não é nada utópica em relação ao digital, ela não está chamando de digital ainda, mas a isso que a gente está chamando agora de digital, ela não é nem um pouco utópica, pelo contrário, ela está tentando o tempo inteiro colocar com questão, olha, como é que a gente pode pensar metodologicamente isso aqui, que técnicas a gente pode utilizar, como é que a gente pode entender isso aqui, quais as perguntas que a gente lança sobre isso aqui, e claro, ela se nega e ela fala isso literalmente, está literal no texto para quem leu ou vai ler, isso aqui não é um manual, ela fala isso nos dois livros, no seguinte a gente já vai comentar sobre ele, mas isso está também no segundo livro, não é um manual, né, até porque eu acho que é impossível construir um manual, vocês estão vendo a quantidade de coisas que as pessoas foram criando ao longo do tempo de estratégia para fazer pesquisa, mas eu acho que ela trabalha que a Christine Hein, ela é ela que nos lança essa ideia de pensar em usos, talvez melhor do que ninguém, pensando em todo mundo que estava produzindo, eu acho que ela é muito pioneira também nisso, de pensar quais os usos que as pessoas fazem desses artefatos digitais, né, e ela está usando também, ela não está usando digital, mas ela está trabalhando com a ideia de artefato, né, e é isso, né, como é que a tecnologia é experimentada e que usos ela ganha, e esses usos são múltiplos, né, ela vai analisar alguns, para quem lê o livro inteiro vai ver que ela tem alguns estudos de caso, ela, é muito curioso que os dois livros são construídos em cima de estudos de caso, e ela vai defender em ambos, né, e aí já comentando o segundo também, a importância da etnografia para esse campo, como eu mencionei para vocês na aula passada, a etnografia, ela acabou sendo apropriada por N áreas, inclusive pelos estudos de tecnologia hard, né, ou os estudos de ciência, se a gente quiser pensar, dessas ciências hard, né, das matemáticas, das engenharias, e ela, ela, a etnografia foi para esses campos também, de formas muito peculiares, é claro, mas que são também interessantes para a gente pensar no que ela está propondo aqui, que, na verdade, se a gente pensar em quais são os propósitos da etnografia, a etnografia a gente canonicamente estabeleceu na antropologia, que ela, a maneira como a gente começou a fazer pesquisa, ela deriva do que o Mani Nosso que está propondo na pesquisa dele com os trobriandeses, né, ainda no começo do século XX, e baseada muito na imersão, numa imersão por um tempo nesse campo de pesquisa, e no que ele cunhou e chamou de observação participante, ela vai mostrar que para o digital valem as mesmas questões, valem as mesmas questões, sem a obrigatoriedade de haver algo, que também as críticas a partir da década de 80 ao método etnográfico, ela já pontuou isso, a necessidade disso que a gente está chamando de estar lá, mas é um estar lá ainda pensado enquanto a possibilidade física do estar lá. Em momentos como esse, em que todos nós estamos tendo que repensar muitíssimas coisas em relação a essa possibilidade da proximidade física, eu acho que isso é um insight muito importante que ela está trazendo aqui, porque esse estar lá, ele não precisa ser físico, né? Isso aqui que está acontecendo entre nós é um estar em conjunto, é um estar, é uma co-presença, é uma forma de materialização, eu estou materializado aqui por essa imagem que está sendo transmitida para vocês, vocês estão materializados aí pelas fotos que estão utilizando ou pela não utilização das fotos, pelo que estão postando, nós estamos lidando aqui com outros tipos de materialidade, né? Isso é muito interessante porque eu acho que é aí que a gente justifica e muitas vezes a gente vai ter que justificar porque a gente tem financiamentos, a gente tem obrigações com os programas dos quais a gente faz parte, isso justifica para muitos a mudança de por que fazer pesquisa utilizando o digital, né? Ou de por que migrar a pesquisa para o digital inteiramente, como é o caso de muita gente, né? Mas eu acho que isso é importante reter dela, né? Que ela está dizendo aqui para a gente por que a etnografia é boa. Outra coisa que eu acho importante da Christine Reiner o tempo todo é ela enfatizar que a tecnologia não é algo dado, isso aqui está sendo moldado o tempo inteiro, a internet é aberta, ela não é algo fechado que existe, há internet. e é por isso, por exemplo, que ela é contra a gente utilizar unicamente, e aí ela vai apresentando possibilidades, unicamente a ideia de uma etnografia do, da internet, né? Ou do digital. Isso porque é a mesma discussão que a gente fez para quem vem dos estudos urbanos, né? É a mesma discussão e a mesma crítica que a gente pode fazer à ideia de uma, de fazer pesquisas da cidade, né? A cidade é esse todo que a gente não consegue aprender, a gente faz pesquisas localizadas, né? E no caso aqui, ela também está apontando isso, bom, a internet, ela não tem fronteiras, isso é aberto, ela está sendo formatada o tempo inteiro, as coisas surgem e somem com uma rapidez absurda, o Orkut que eu trabalhei não existe mais, mas ele, há uma memória desse Orkut, né? Para quem baixou os dados, eu baixei os meus, esses dados ainda existem, mas eles não fazem sentido nenhum fora da plataforma a não ser no nível pessoal, né? de significação pessoal. Então, o que ela está pontuando é isso, não existe a possibilidade de a gente fazer uma pesquisa que abrange o todo, não é uma visão holística, não é essa visão de todo, isso é impossível. Mesmo para quem vai trabalhar com big data, você também recorta as suas bases de dados, né? Você recorta que tipo de dados você está atrás, que tipo de, o que vai ser a sua amostra, né? Ainda que seja uma quantidade absurda, mas isso não é o todo da internet, esse todo a gente nunca vai chegar nele, ela está sendo construída continuamente, a gente está, nós estamos moldando uma parte do que constitui a internet nesse momento e cada coisa que cada um de nós faz molda partes desse grande todo inquantificável, né? Que é a internet. E, então, isso também é importante dizer, ressaltar do que ela está dizendo, né? Uma outra questão que ela menciona, eu já falei isso, a questão de autenticidade e de anonimato e de identidade, né? Porque também, lá no começo, teve toda uma discussão se a internet estaria criando identidade, reforçando identidade, né? Eu acho que vale, nesse caso, a mesma observação que a gente faria para os estudos de identidade como um todo. E aí, em relação ao anonimato e autenticidade, eu devia ter colocado essa tirinha, eu lembrei muito e fiz a anotação, tá aqui no meu caderno anotado e não coloquei naquele PowerPoint, mas tem uma tirinha da década de 90 ainda, eu acho que ela saiu no New York Times ou na New Yorker, agora eu não me lembro, mas é um cachorro na frente do computador, né? E o que é tirinha? Diz, ela tá brincando com essa ideia, e eu não me lembro exatamente a frase em inglês, mas é algo do tipo, eu posso estar tecando com um cachorro, sem saber que estou tecando com um cachorro, né? Então, essa discussão sobre anonimato e sobre autenticidade, ela tá, desde sempre, colocada, porque, também era uma das críticas que se fazia, essa é uma das críticas que eu ouvi, por exemplo, quando eu propus o meu mestrado, de que, como é que você vai saber que essa pessoa com quem você tá falando, ela é real? E a grande discussão aqui é que, é uma ideia de realidade muito pautada, como se fosse necessário ter veracidade nisso tudo, né? Tô pensando num momento ainda anterior. nesse momento, essas discussões são importantíssimas porque nós estamos num contexto, e esse é o contexto pra todo mundo que tá fazendo pesquisa agora, de fake news, né? E é muito curioso porque eu trabalhei com essa ideia de fake em 2008, eu defendi a dissertação em 2008, e é muito interessante pensar aí, muitos anos depois, 12 anos depois, o quanto essa ideia do fake, a gente nunca deixou de, na verdade, a gente nunca deixou de falar nessa questão de autenticidade, né? E, claro, o fake news tem implicações políticas devastadoras, sabemos disso, né? E isso é algo que a gente precisa, a gente já tem muitas pesquisas feitas, posso indicar algumas que eu gosto, tem muita gente trabalhando com isso, alguns, inclusive, que eu vi que estavam inscritos nesse curso, alguns que eu conheço, outros que eu vi porque disseram que tinham interesse, mas é algo que eu acho que a gente pode pensar um pouco também sobre isso, porque o digital, ele cria, não sei se, há uma possibilidade, há possibilidades que isso aqui fornece, a questão é, as fake news ganham escala, de novo, a questão da escala. E que eu até, alguém me escreveu também para perguntar sobre isso, já respondendo aqui, um dos textos que eu mais gosto sobre escala é da Dana Boyd, vou colocar lá na pasta também, já tinha anotado que era para colocar. e é muito engraçado, e de novo, justificando Minecraft, porque tem uma frase da Christine Hyde num dos livros, agora eu não lembro qual dos dois que é também, em que ela usa a etnografia é um livid craft para a gente, e muito mais do que um protocolo, ela é um livid craft, muito mais do que um protocolo para a gente pensar em estratégias para lidar com isso aqui, e eu gosto muitíssimo dessa ideia, e ela já joga ali, lá em 2000, ela já está falando de experimentações, e aí ela investe no texto de 2015, eu acho que esse é um dos maiores investimentos que ela faz, e aí ela está propondo uma outra coisa, etnography for, para a internet, pensando novamente, olha, agora que a gente não consegue quantificar isso aqui mesmo, se em 2000 a gente não conseguia, 15 anos depois, a gente está mais longe ainda disso, e ela, de novo, defende essa ideia da importância da etnografia, mesmo a etnografia sendo utilizada em outras áreas, e ela tem uma proposição que eu gosto muito, que eu gostaria de deixar aqui, eu vou encerrar em breve essa primeira apresentação, que é a ideia de adaptação criativa, e que eu acho que se junta com isso que eu estou dizendo, da experimentação, nós temos muitas possibilidades aqui de adaptar a maneira como a gente faz pesquisa, e para isso a gente às vezes tem que ser muito criativo, eu trouxe aqui algumas ideias para vocês pensarem, mas eu acho que experimentar com a tecnologia, com a maneira que a gente usa, e aí ela cita dois campos de estudo que tem ajudado muito, além do que ela já falou, do Science and Technology Studies, porque eles estão ajudando a gente a pensar essa parte do fosso técnico, e da técnica principalmente, é o que ela está chamando de métodos móveis, que é pensar nessa mobilidade, e uma das referências aqui para quem é da antropologia é alguém que a gente já vem utilizando há um bom tempo com a ideia de etnografia multissituada, que é o George Marcos, e o outro campo que ela cita aqui como boas referências para fazer essas adaptações criativas e esses experimentos são os trabalhos do que ela está chamando de etnografia reflexiva e autoetimografia. O que eu acho que ela quer chamar a atenção aqui, eu sei que a autoetimografia a gente poderia ficar há dias debatendo questões relativas a isso, mas o que ela está chamando a atenção aqui é para as práticas reflexivas que os usos da tecnologia despertam e que nós enquanto pesquisadores também temos que nos colocar nesse lugar, porque na mesma medida em que eu estou, que a partir desse momento eu estou fazendo uma pesquisa no contexto digital ou que utiliza ferramentas proporcionadas pelo digital, eu também estou nesse jogo, nada novo para etnografia, a gente também e aí desde a década de 80 principalmente essa importância de se situar em campo, a gente vem remarcando isso, vale lembrar que por exemplo aquele texto que hoje é um clássico A Autoridade Etnográfica do James Clifford ou a própria os próprios experimentos etnográficos do Michael Tossig por exemplo, então isso é algo que a gente já vem trabalhando desde a década de 80, a antropologia já vem frisando isso, mas aqui ela coloca como centro, olha, nesses 15 anos eu notei algumas mudanças nisso tudo, as coisas foram mudando, essas plataformas vão mudando, não tem como a gente aprender esse todo, mas a gente pode experimentar com ele e a gente pode adaptar para o que a gente precisa, a gente tem que ser criativo e a gente pode ouvir o que outras áreas da antropologia ou da sociologia ou das ciências humanas estão dizendo de trazer para cá, mas nunca deixar de ter um momento reflexivo sobre o próprio pesquisador em campo, na mesma medida em que os meus sujeitos de pesquisa estão usando tudo isso aqui, na verdade eles podem estar usando uma série de outras plataformas, por exemplo, no meu caso específico com pesquisa em favelas é o uso do celular e de plataformas muito específicas que são WhatsApp e Facebook, eu também sou um usuário dessas plataformas, então isso também tem implicações para pesquisa, porque muitas vezes nós fazemos usos diferentes e a gente aprende com esse outro usos que a gente nem sequer imaginava, foi o que me aconteceu por exemplo, estou dando meu exemplo pessoal já que é um momento auto-intensivo, me aconteceu no doutorado, eu usava Twitter para outro tipo de interação, de repente eu encontrei pessoas que estavam produzindo pornografia, que estavam produzindo, utilizando o Twitter como um local, um contexto muito importante e muito especial e eu aprendi, passo a aprender com eles um outro uso e isso vai mudando, o próprio Twitter na verdade eu acho que ele é um excelente exemplo de como os usos modificam os fins da plataforma, para quem entrou lá no começo, onde foi criado em 2006, ele era uma ferramenta de microblogging, era assim que se que era descrito, ainda no boom dos blogs, blogs com textos maiores e é um microblogging porque ele é essa nossa possibilidade e na verdade a gente teve que treinar muito para aprender, isso também é importante, desse aprendizado da tecnologia, de escrever em 140 caracteres, e a gente foi criando uma série de artifícios para conseguir fazer, eu sei que hoje são 280, mas ainda assim cai entre nós, é muito pouco, e como a gente vai, teve uma época e eu lembro que a gente brincava muito isso nas apresentações quando eu ia para os congressos, para quem estava trabalhando com o Twitter, eu tenho uma dificuldade tremenda de escrever com mais de 140 caracteres porque você, você fica, você vai se conformando a uma forma textual ali, e eu acho que cada plataforma ela tem uma possibilidade, por isso muitos de vocês me inscreveram para perguntar sobre o WhatsApp, eu vou comentar rapidamente sobre ele, eu já falei isso na outra aula, eu vou comentar sobre o Twitter, eu já falei um pouco, o Twitter tem um campo bem interessante de estudos, tem muita coisa produzida, eu acho que, eu acho que seria, seria, assim, acho que a gente já pode dizer que dessas plataformas é a que mais tem trabalhos nos últimos anos, eu vou colocar alguns lá que eu gosto muito, tanto os quantitativos, quanto os qualitativos, e eu vou colocar os quantitativos também porque é um dos melhores lugares para fazer métrica, leiam o Fábio Malino, de verdade, é muito interessante o que ele está propondo, mas tem a própria Dana Boyd, tem uma série de pessoas aí que já estão trabalhando com o Twitter faz um tempo, vou comentar sobre o WhatsApp, bom, o WhatsApp é um problema hoje, acho que é um grande, a gente está desenvolvendo, e de novo, a importância de ser criativo de experimentar, a gente está desenvolvendo possibilidades para o WhatsApp ainda, não tem uma coisa, não tem muita coisa publicada, tem pouquíssima coisa publicada, até porque o WhatsApp tem uma questão, que a gente vai discutir muito no próximo encontro, que é a questão ética, e que tipo de dados a gente pode usar, porque são comunicações, são comunicações em geral, ou grupos, que você tem que ter autorização para participar, ou você está conversando com pessoas numa, é uma comunicação entre duas pessoas, e claro, a gente tem que pensar em estratégias de uso desses dados, mas eu acho que bons insights para pensar o WhatsApp, eu fiquei muito pensando lendo os e-mails de vocês, e que é uma pergunta para mim mesmo, porque eu tenho tentado lidar com o WhatsApp, que é voltar um pouco atrás, por isso eu gosto bastante sempre desses retornos da década de 90 e afins, porque a gente tem pesquisas feitas, por exemplo, sobre o Messenger do Facebook, sobre o Messenger do Facebook, não, o, gente, como era o nome daquele, da Microsoft, Messenger da Microsoft, que foi descontinuado também, é um dos que acabou, também é só relíquia hoje, e a gente tem pesquisas sobre CQ, que é meio o pai disso tudo, né, claro que é muito diferente, o CQ, por exemplo, você achava umas pessoas aleatórias, você tinha um número de registro, tinham classificados, né, tipo white pages, que você, yellow pages, que você procurava, né, outros usuários, e você começava a falar com pessoas aleatórias de qualquer lugar do mundo, mas eu acho que a gente pode voltar nesses estudos aí, porque eles dão uma ideia de como é que a gente pode lidar com esse tipo de interação aqui, né, que é você e mais uma pessoa, mas eu acho que o WhatsApp, ele tem algumas peculiaridades, que é permitir um, a multimídia, né, ele é a definição do multimídia, porque ele permite tudo, ele permite áudio, ele permite vídeo, ele permite imagem, e ele permite a comunicação textual, então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar, eu não tenho uma resposta, tá, eu tenho algum, eu li alguns textos publicados nos últimos anos, é, eu vou deixar esses textos lá para vocês pensarem, mas eu acho que não tem nada muito, a gente já está discutindo, né, está em aberto, e eu acho que qualquer pesquisa sobre o WhatsApp é ultra bem-vinda hoje, pensando as implicações do uso, principalmente porque no Brasil é o que a gente mais usa, né, tipo, por exemplo, nos Estados Unidos, não é, não é o que eles usam, eles usam o Messenger, eles usam o SMS, mas não, não se usa tanto o WhatsApp, mas no Brasil, na verdade, o sul global é um uso bastante amplo do WhatsApp, e eu acho que a gente ainda está desenvolvendo ideias, mas, assim, a gente tem, acho que a gente pode tirar ideias de outras plataformas que já existiram e que a gente utilizou em algum momento. Facebook, Facebook também já tem um campo bem sedimentado de estudos aí sobre Facebook, Daniel Miller, que é um dos textos que eu tinha indicado, ele tem um livro sobre Facebook, é muito curioso porque nesse livro uma das principais análises que ele faz, eu gosto muitíssimo também, é sobre as imagens, o uso de imagens, e ele vai, tem um momento que ele compara o tipo de imagem, por exemplo, que os britânicos postam e a pesquisa dele em Trinidad e Tobago, em Trinidad, os Trinidad, Trinidad, não me lembro como é a tradução, eles, o que que eles postam, então, tem uma questão de trabalhar a imagem aí que eu acho que é, que é bem interessante também, fica aí como referência, Instagram, Instagram tem alguns livros lançados no último ano, principalmente, né, e também é algo, assim como o WhatsApp é algo que a gente está lidando, mas em geral, as análises que se faz do Instagram, elas são muito voltadas para os estudos de imagem mesmo, né, e aí em imagem, já também deixando uma outra referência que eu gosto muito, que é meu parceiro e da Bárbara de pesquisa, a gente, como eu contei para vocês na última aula, a gente tem um projeto em andamento, ele hoje está estudando no WhatsApp também, eu vou até perguntar se não tem algo já publicado, porque não tinha, até o ano passado quando a gente se falou a última vez, mas sobre, sobre o WhatsApp, mas ele trabalhou com imagem, né, ele tem um livro, professor Edgar Gomes Cruz, da University of New South Wales, na Austrália, ele trabalhou com, o livro se chama da cultura digital, da cultura Kodak, a cultura digital, e ele vai pensar exatamente esse movimento da digitalização da imagem, do aparato técnico necessário para isso, né, as câmeras, as câmeras dos celulares e tudo mais, então, mas eu acho que grande parte dos estudos de Instagram, eles vão para esse lado, né, tem pouca coisa, por exemplo, sobre stories, alguém mandou também perguntando sobre stories, não, eu não conheço nada feito especificamente sobre stories, tá, também podemos procurar, né, acho que pode ser um exercício coletivo da gente pensar isso, mas é isso, bom, a minha ideia aqui era apresentar essas possibilidades, fazer um pouco essa volta aqui, pra mim é muito nostálgica, porque eu comecei, é isso, eu comecei lendo a comunidade virtual do Ringo, por exemplo, fui uma super consumidora a partir de 96, né, a primeira vez que eu entrei online, a gente já falava isso, a primeira vez que eu fiquei online, né, porque tinha essa ideia mesmo do deslocamento, é quase como se fosse um mundo separado que você liga o computador e ele se abre, e hoje, o que a Christine Heine tá dizendo, olha, não é bem assim, é bem mais complexo do que isso, né, é cotidiano, é corporificado e é embutido nas nossas vidas, mas voltar nessas outras possibilidades aí, pra mim, é bastante nostálgico, e na minha própria pesquisa, né, que já tem 12 anos, 14, né, que eu comecei em 2006, mas, e que o quanto ainda tem coisa pra dizer, né, também isso é curioso, pra pensar. Enfim, tá aberto, tá aberto pras perguntas, Bárbara me ajuda e volta a falar comigo aqui, pra não ficar tão sozinha. Voltou. Desculpa, gente, meu microfone tava mudo pra não dar eco. Vamos lá. Carol, obrigada pela aula de hoje. Tem uma série de perguntas, eu separei em uns bloquinhos, né, pra variar essa coisa de cabeça organizada. Virginiana, a Carol adora falar. Virginiana, eu ia falar isso agora, mas vamos lá. Eu pensei assim, teve muita pergunta relacionada ao início da sua fala, vou focar nele por uns dez minutinhos, que aí acho que a gente exaure um pouco essa ansiedade de falar sobre, na verdade, uma questão mais de atuação mesmo como pesquisadora nas redes sociais, né, muita gente perguntando, você acabou respondendo isso, mas acho que seria legal aprofundar, dar uns exemplos maiores, que assim, perfil pessoal ou específico pra fazer pesquisa, você comentou, né, que você teve as duas experiências e uma deu certo, outra não deu certo, mas acho que seria legal você comentar um pouco sobre essa construção, né, da rede de relações com os interlocutores, interlocutoras, e como que isso passa pelos perfis, né, pela estruturação e montagem dos perfis em redes sociais. A outra coisa relacionada diretamente a isso é a questão dos fakes, né, dos perfis fakes, tem muita gente perguntando se é possível identificar, ou como você lida com isso, na verdade, na sua pesquisa, e como que a gente pode lidar, no fim das contas, com coleta de dados, aí eu tô entendendo que seria talvez mais numa dimensão quântil, não sei, mas talvez quali também coleta de dados e perfis fakes, né, como identificar ou como tratar. Se pudesse comentar um pouco sobre isso, enquanto eu vou organizando outra bateria. Tá, vamos lá. Adoro falar sobre fakes, curioso, vai ser engraçado. Bom, eu vou começar com os fakes, então, gente, porque, na verdade, foi uma questão de pesquisa pra mim, e aí, ouvindo a Bá falar agora, né, coleta de dados e perfis fakes, né, como é que a gente, é possível identificar? É muito difícil identificar, né, acho que hoje a gente tem possibilidades, de novo, pensando que a gente tem grande parte da nossa vida política hoje, é determinada pela atuação de bots, que são algoritmos, a gente vai falar muitíssimo sobre algoritmos na última aula também, que são esses algoritmos, que são equações matemáticas que são programadas pra ficar espalhando notícia, ou retweetando, ou subindo hashtag, tudo mais, e aí, isso no Twitter, talvez seja o melhor lugar possível pra gente ver isso em funcionamento, a gente viu aqui que os bots tem um lugar no mapa, né, isso não é irrisório, eu sei que eles são só aquele verdinho, mas é muita coisa, a gente está falando de base de milhões, de coleta de milhões de tweets, isso é muita coisa, isso não é irrisório, né, tem uma dificuldade de identificar, no Twitter, por exemplo, hoje, ainda bem, e de novo, eu acho que é isso, a gente não precisa dominar necessariamente tudo, né, e é impossível, a gente, eu acho que tem boas ferramentas hoje para a denúncia de perfis fakes, né, que tem o, eu esqueci o nome da ferramenta, que ela fica procurando bots, e inclusive no Brasil, ela teve uma, as pessoas passaram a usar e seguir o perfil no Twitter, porque ele passa o dia inteiro perseguindo o bot, porque o que ele faz, né, ele vai atrás daquilo que, das hashtags, o que que está subindo, então, de tempo em tempo, você recebe, estão subindo agora presidente Trump, e são bots que estão subindo, mas isso também é uma, já é um algoritmo programado para puxar esses bots, então, assim, isso é uma maneira fácil, seria a gente se aproveitar e utilizar essas ferramentas na pesquisa, mostrando, olha, já existem ferramentas para identificação de perfis fake no Twitter, por exemplo, de notícia fake também, não só as agentes de fact-checks, mas isso, né, esses tweets, esses botes, que são, são botes do bem, né, quase, como se fossem botes do bem, eles também já captam e conseguem dar um panorama para a gente do que que, do que que é fake, do que que não é, mas, no geral, isso é muito difícil, vou dar um exemplo muito micro da pesquisa do mestrado, no Facebook, o Facebook, o Orkut, ele, chegou um momento que a gente podia criar quantos perfis quisesse no Orkut, e daí veio a minha decisão, por exemplo, de criar um perfil específico para pesquisa, acho que eu vou acabar respondendo duas pesquisas, duas respostas em uma, duas perguntas em uma resposta, e aí, chegou o momento que a gente podia criar um monte de perfil, né, o problema é administrar, não entende? A quantidade de informações que você tem que criar ali. E, naquele momento, quando eu entrei nessa comunidade, que eu dei o nome de Epe, também é um nome fictício, foi tudo mudado, vocês devem ter visto uns prints que não tem nada, nada da maneira como estava ali, né, pensando nos aspectos éticos mesmo, e muito curioso, sem ter discutido a ética, mas semana que vem eu conto mais, eu comecei a notar nessa comunidade que tinha esses tipos de perfis, que tinham os oficiais, que era essa pessoa, e aí, naquele momento, a gente tinha como identificar, e eles foram me ensinando, e aí eu aprendi, eu aprendi a dar um pesquisador com o sujeito de pesquisa, né, eu fui aprendendo também a identificar, só que, às vezes, isso era, de fato, muito desafiador, eu já conto a história que eu conto na dissertação, inclusive, e eu começava a notar, bom, perfil oficial, perfil oficial normalmente está usando a foto, tem uma coisa de colocar muitas fotos no álbum de fotos, você nota que tem uma interação, era uma época que dava ainda para escrever scrap, não sei quem lembra disso, né, scrapbook, você escrevia uns para os outros, a interação não se dava só nas comunidades, é o nome que o Orkut dava, mas você podia escrever no perfil um do outro, tinha tudo isso, foi quando a gente começou, isso que o Facebook hoje tem de aniversário, o Orkut já usava, o Orkut não é a primeira rede social, tá, mas ele é uma das que primeiro explodem, junto com o MySpace, mas o MySpace tinha outra, um outro objetivo, e ainda, então é isso, os oficiais eram esses, eles colocam o próprio nome, tá ali o sobrenome, você tem alguns indícios ali te dizendo que esse perfil é oficial, né, os masks, os masks, tudo que eles contavam para eles era isso, né, tudo que o mask, que vem de masquerade, né, de máscara, tudo que os masks contavam, ou que eles postavam na comunidade, eles estavam falando coisas que, eles estavam falando da vida deles, só que eles, para estar na comunidade, eles criavam um perfil com uma foto que não era deles, e às vezes com um nome, usando um nickname mesmo, um apelido, porque era uma comunidade de homens que se relacionam afetivos sexualmente com outros homens, e eles não queriam se expor, então eles põem uma máscara, mas não há a criação de um personagem, que é o que aconteceu com os fakes, o fake eram perfis, eram personagens criados para existir ali dentro daquela comunidade, às vezes em outras, essa comunidade que eu trabalhei tinha alguns muito curiosos, que eram alguns que personificavam ali gente conhecida dos LGBTs, por exemplo, Madonna, tinha, tinha uma série de perfis fake de pessoas conhecidas, de gente conhecida, e tinha, e esse foi uma das maiores confusões que aconteceu nessa comunidade, eu presenciei grande parte dela, e eles achavam, e isso é importante, eles achavam que eu era fake quando entrei a comunidade porque era uma foto de uma mulher, né, o que você quer entrar na comunidade, e eu entrei bem na época que a comunidade se tornou moderada, por quê? Porque ela começou a ser invadida por fakes, né, só que alguns dos fakes, eles deixavam ficar, os moderadores deixavam ficar porque eles socializavam e tudo mais, só que a comunidade tinha um trauma dos fakes, porque tinha um criador profissional de fakes, pensem isso, isso lá em 2006, ele era um criador profissional de fakes, teve uma época que ele tinha na comunidade interagindo uns com os outros, interagindo com todo mundo e os com os outros, tá, eles falavam entre si, ele tinha 17, se eu não me engano, na dissertação tem essa idade, mas eu acho que eram 17, ele tinha 17 perfis ali, altamente, ninguém, ninguém, gente, isso é prévio, tá, isso não era possível programar um bot fake, tá, isso não existia ainda, ninguém imaginava que era a mesma pessoa fazendo isso, né, até que alguém começou a notar que algumas das histórias que iam pro paralelo, porque, claro, tem aquele ambiente público da comunidade, mas que é o privado, algumas das histórias que iam pro privado, elas começaram a ter recorrência, porque acho que a criatividade vai acabando pra tanta história, né, e aí eles falaram, bom, nós temos um criador profissional de fakes, então teve todo um momento num dos tópicos de fazer exposição do, desse, desse criador de fakes e tudo mais, então, assim, essa ideia do fake, ela não é uma novidade, né, o que a gente tem agora é que isso ganhou escala e que isso tem um uso político muito, muito importante pra gente entender, né, então, é possível identificar? É muito difícil, cada vez mais difícil identificar, agora eu não sei nem se o ponto, e aí eu volto à questão que eu mencionei sobre autenticidade, anonimato, tudo isso, não sei se o ponto é identificar que é fake, na verdade, o fake já dá um gancho de análise que é importantíssimo, se ele existe, seja na relação micro, ou seja, nesse macro que a gente está pensando aí, como, por exemplo, no mapa do Fábio Marini, o monte de bot, e esses nomes, hoje, eu acho que eles aparecem muito frequentemente juntos, fake, bot, né, eu acho que o dado importante é a existência do fake, não é, a pergunta não é, é possível identificar? A pergunta não é essa, porque isso em momento, e mesmo se for, mesmo se você está interagindo com um perfil que em algum momento você descobre que é fake, não importa ele ser fake, essa interação, essa interação não já te diz muita coisa, né, isso é mais uma camada de análise possível, lidar com o fake, né, mas isso não, não desmerece a pesquisa, porque é quase como se a gente voltasse nos primeiros questionamentos que eram feitos na década de 90 e no início dos 2000, bom, mas você não sabe se é real o que ele está te dizendo, não importa se é real o que ele está me dizendo, ele está me dizendo, eu sou um pesquivador, eu estou ouvindo o que esse outro, seja ele fake ou não, ele está me dizendo, e é a mesma coisa a gente dizer, bom, eu tenho um monte de perfil fake no Twitter, não é importante o que eles estão dizendo, bom, ele sobe em hashtag, então no mínimo é ver o que eles estão escrevendo, e pode ser tudo igual, e pode ser recorrente, né, é uma máquina mesmo fazendo, é a máquina trabalhando, mas tem uma mensagem, o fake tem uma mensagem sempre, né, e eu acho que a pergunta é outra, a pergunta não é se é possível identificar, acho que a pergunta é o que que, de que maneiras, o que que isso quer nos dizer, né, o que que a existência desses fakes, seja em que cenário de pesquisa foi esse, quer dizer, porque no meu caso é isso, era quase como, eu não podia ignorar que aqueles fakes estavam ali na comunidade, eles tinham um papel fundamental na dinâmica das relações que eles estabeleciam, né, eles criaram conflitos, teve gente que se sentiu traída, teve gente que ficou deprimido, porque eles passavam um dia ali, né, então isso tem um impacto na vida desses sujeitos, e é isso que a gente tem que tentar entender, e muito menos se é autêntico ou não, até porque é muito complicado essa discussão sobre autenticidade, né, acho que é isso, ah, sim, e a outra pergunta que era, a minha atuação como pesquisadora na rede, é, eu, eu, para quem não vem da antropologia, acho que para quem vem da antropologia, talvez seja mais fácil pensar sobre isso, e talvez tenha ficado mais claro o que eu quis dizer, mas para quem não vem, eu, eu recomendo muitíssimo que não necessariamente leiam coisas sobre digital, mas que leiam alguns estudos antropológicos, né, por exemplo, o Autoridade Etnográfica do James Clifford, porque são muitas as maneiras que a gente tem de se situar em campo, e a gente tem que se situar, né, porque a nossa própria, e seja isso que campo for, a nossa própria existência ali, a partir do momento que a gente entra nisso, seja digitalmente, ou em qualquer outra pesquisa que a gente está fazendo, a gente muda esse campo, né, a gente muda as possibilidades de relação, a gente muda a postura das pessoas, né, por exemplo, tem uma série de discussões quando se coloca um gravador na frente da pessoa, isso muda o que ela vai te dizer, muita gente fica tolida, muita gente fica envergonhada de ter que falar com um gravador na frente, eu nunca vou te dizer gravador exatamente por isso, por exemplo, né, então isso no digital, a regra vale a mesma questão, né, é o tempo inteiro de fazer esse exercício auto-reflexivo, e claro, não é transformar, se não é uma auto-etnografia, não é transformar isso sobre nenhum de nós, mas de se situar e dizer, olha, eu venho disso, e eu acho que em alguns momentos a gente tem muita coisa para dizer em relação a isso, até mesmo porque nem sempre a gente tem expertise de tudo que os nossos sujeitos têm, ou, como eu disse anteriormente, a gente às vezes faz usos muito diversos, das mesmas coisas, são as mesmas plataformas, e a gente faz usos, e a gente põe isso em prática de maneira muito diferente do sujeito de pesquisa, então, por isso pensar também, e a gente aprende muito com isso, né, foi o meu caso, por exemplo, mas, no doutorado, eu abro a, eu fiz isso no mestrado, no doutorado, né, no doutorado, no mestrado é um capítulo, é no segundo capítulo, sou eu, o encanto, né, mas aí muito voltado para a análise de gênero, né, o que significava, o que significou eu entrar nessa comunidade, né, eu enquanto sujeito não esperado ali dentro, e no doutorado também, olha, eu me situo, eu sou essa pessoa, né, é isso. Bárbara? Opa, de volta, não estou acostumada a parecer assim. Agora uma pergunta, um bloco de perguntas mais, assim, de um debate teórico, metodológico, tá, muita gente, no momento em que você estava falando sobre estudos sociais, ciência e tecnologia, né, estava pedindo outras referências que, que não latur, para tratar, ou John Locke, está ali na teoria Torrede, também, né, para tratar da questão da técnica, né, do digital, principalmente pensando da questão da agência, né, dessa questão da equivalência das tecnologias com a agência humana, se teria um referencial que fugisse um pouco dessa equivalência, né, então vou te deixar comentar isso, porque é um assunto mais espinhoso, e depois eu retorno, mas só para dizer que tem uma série de compilações, né, de sistematizações, estou aqui metendo o BD, mas tem aquela bicha que a Ernaque fez, escreveu um livro justamente sobre, um resumão sobre estudos sociais de ciência e tecnologia, buscando diferenciar as diferentes, as diferentes entradas, as diferentes possibilidades de se fazer estudos sociais de tecnologia, né, enfim, é um debate que eu gosto muito. Sim, eu gosto também, ainda que eu nunca tinha, é o que eu disse, eu nunca utilizei diretamente mas eu gosto muito também. De novo, essa coletânea que o Jean Segata e o Teófilo Sifio organizaram é muito boa, principalmente para quem está entrando nesse campo, ainda que eles têm a tradução ali de alguns textos do Latour, mas eu acho que eles tentam pensar isso no contexto brasileiro, que eu acho que é muito importante, de como é que isso foi utilizado aqui. Uma outra referência que eu gosto muito, que eu acho que está lidando muito bem com esse dedo sociotécnico, é a Laura Graziela Gomes, da Federal Fluminense, e o Jair Ramos, também da Federal Fluminense, também aí tentando dar um, tentando dar um, já que eu comecei com o Guimarães Júnior aqui, resgatando alguém que foi tão importante para a gente ter mesmo essa institucionalização dos estudos sobre o digital no Brasil, aí eu acho que ficam essas duas referências também, e eu esqueci completamente o autor aqui, mas eu prometo resgatar, gente, é que a cabeça é muita coisa para guardar, mas, querendo ou não, grande parte dos estudos eles vão em cima do John Law e do Latour, né, nesse livro, por exemplo, que o John Law organizou, é um livro antigo, ele é de 91, tem o Bruno Latour, o Michel Calon, que também é uma outra referência importante nessa discussão, e o Calon está pensando muito no que ele chama de técnico, técnico, econômico, então, de repente, também seria uma referência interessante para algumas pessoas, é o que me ocorre agora. Eu estou tentando lembrar o outro autor, gente, mas não vai sair. É isso, Márbara, eu falo. Márbara. Ela me deixou sozinha, então, mas é isso. Não, eu não vou. Só para dizer, as pessoas estão pedindo, né, a referência do bicho, que depois eu posso separar e subir, mas eu tenho um artigo que eu publiquei em 2015, acho, que se chama, depois eu coloco ali nos comentários, na revista, chama Comunicare, chama-se Revisitando o Ciborgue, Desafios Teóricos, Metodológicos, Pesquisa, Engenharia e Tecnologia, e nesse artigo, uma sistematização um pouco, porque tem os estudos históricos de ciência e tecnologia que são super legais também, tem um autor que se chama Mackenzie, de quem eu gosto muito, que ele vai justamente fazer esse debate a partir das relações de poder que são criadas no desenvolvimento de um artifício técnico, né, de um, não é um artifício, né, de uma materialidade técnica. Materialidade técnica, sim. E tem também as feministas, não é por isso que esse artigo é Revisitando Cibólicas, né? Bom, Dona Harvey, né, Dona Harvey. E, porque, na verdade, tem um grupo de feministas que estudam ciência e tecnologia, né, já desde o final dos anos. Eu lembrei, eu lembrei a outra, a referência. Delaeth e Moll, elas vão pensar esse aspecto técnico, sociotécnico da tecnologia no Zimbábue, e são uma referência importante também. E eu posso colocar ela depois também. Eu coloquei ali a minha referência, ficou faltando o C de Castro, não sei porquê cortou, mas, e lá nesse, nesse compiladinho, nesse artigo, no final tem a referência do Biger, aí fica mais fácil de vocês verem. Mas tem um grupo de feministas, né, que estudam ciência e tecnologia, a partir de uma crítica do feminismo, também há esses estudos, né, tem uma polêmica com o John Law, também, sobre relações de poder, depois ele responde, com o John Law e com o Latour, né, que é super interessante, o John Law hoje trabalha, inclusive, com algumas dessas feministas, mas é a Judy Wassman, principalmente, né, a Cynthia Cockburn, tem artigos traduzidos delas nos cadernos Pagu, uma edição de 98, e tem uma mais recente, acho que de 2006, mas depois eu também, quando eu estiver nos bastidores de novo, eu subo as referências nos comentários, é só para complementar também. Carol, muita gente fazendo perguntas sobre algoritmo, mas eu acho que a gente pode deixar isso para aula de algoritmo, né, já que a gente já falou sobre isso, tem muita gente fazendo umas perguntas pontuais sobre os softwares que o Fábio Malini usa, né, para fazer esses mapas de calor do Twitter, as pessoas responderam, Gify, né, enfim, tem umas outras referências. É, eu acho que é isso, nesse caso, a minha dica seria, eu não sou uma especialista nisso, viu, gente, eu só fico olhando e babando, porque eu acho lindo, mas, vão no site do Labique, porque lá eles vão dar todo o passo a passo, e nesse artigo mesmo do Malini, as referências dele, ele traz um ótimo, as referências para as referências bibliográficas dele, para pensar, e tem uma nota em que ele indica o software, que é o que o Labique, se eu não me engano, o Labique disponibiliza o software, para quem quiser. Ah, legal. Então, um pouco, a turma também perguntou sobre, se depois você pode dar referência direta dos gráficos, aí acho que depois você pode mandar naquele compiladão, né? Dos gráficos que eu apresentei, sim, posso, claro. Tá. A outra coisa aqui, a pergunta, a Maria Clara até acabou de repetir, reprisar a pergunta, né? Tem duas perguntas que retomam um pouco a conversa da aula passada, e juntam com a dessa semana, que é se você poderia desenvolver um pouco mais a discussão de on-off, né? Essa partição, né? Essa ideia da continuidade, mas também da ruptura que estava presente anteriormente, então, como que você desenvolve essa ideia, e a outra questão é, se você focou, e aí eu já sei que a Carol vai responder, se você focou no recorte do Orkut, primeiro na dissertação, depois no Twitter, na tese, para dar mais controle e profundidade nos dados recolhidos. recolhidos. Bom, vamos lá. Ah, e junto com isso, só porque a gente está aproveitando, tem muita gente perguntando de Instagram também, tá? Então, como vai falar de rede social, acho que você pode aproveitar. Tá. Bom, então vou começar, vou começar, estou começando tudo pelo final, né? Mas vamos lá. A discussão de redes sociais, eu acho que tem uma coisa muito importante, e eu acho que a gente precisa pontuar, esse é um dos que eu pensei em colocar, dos que eu ia indicar para vocês, né? Que é o da, a Dana Boyd, falando sobre, discutindo a própria nomenclatura de redes sociais, porque muitas vezes aparece também mídias sociais, né? Então, tem toda uma discussão aí, que eu acho que é importante fazer, porque a gente está chamando coisas muito específicas de redes sociais, pensando que redes, a própria ideia de rede, está na base disso aqui, do técnico, pensando no sociotécnico também, tá? A rede, ela está na base, os relações que a gente estabelece aqui, e também da própria maneira como essa tecnologia foi pensada. Por exemplo, uma das bases lá atrás, sempre foi, hoje a gente ainda utiliza, né? Isso é uma das bases, é o interlink, interlink é quando você, é o que te joga para o próximo link, né? É uma cadeia, vai criando um encadeamento. Isso é uma criação de rede, né? E por isso, eu acho que tem uma parte disso tudo, que é muito, e que para mim talvez seja mais fascinante, é do quanto é bom a gente usar essa ideia de rede o tempo inteiro, porque ela ajuda a gente a seguir fluxo, né? A pensar sempre em movimento, porque é isso, está sempre no acabado, a gente está sempre construindo, mas encadeamento de coisas, que envolvem a técnica, que envolvem as relações, né? Então, eu gosto muito dessa ideia. Então, eu acho que essa é uma discussão importante, né? A gente tem em mente, e eu recomendo muitíssimo que leiam o Dana Boyd, né? Eu adoro a Dana Boyd, acho que é também de quem está produzindo, e produz absurdamente, inclusive, é um ritmo de produção de artigo absurda, ela tem um livro belíssimo sobre o uso que adolescentes fazem para quem está trabalhando com isso, e pelo que vocês escreveram também, tem gente que trabalha com criança e adolescente, né? A Dana Boyd fala muito sobre isso, né? Ela tem um livro, chama It's Complicated, e é exatamente essa questão, né? Como é que adolescentes nos Estados Unidos estavam utilizando a tecnologia, as plataformas e tudo mais. mas eu acho que esse texto dela é muito importante para situar mesmo o que a gente está chamando de redes sociais, porque isso também tem um momento, né? Nessa história que eu estou tentando contar aqui, e que essas duas aulas um pouco, elas se completam, as redes sociais, elas aparecem num momento muito determinado, que é nesse início de 2000, e nisso que a gente está chamando de Web 2.0, que é quando passou a ser possível a gente ser organizado dessa forma, né? Como vocês viram, as pessoas já criavam comunidades, eram nomes que elas davam para isso, mas era difícil visualizar a própria rede nisso tudo, né? Então, acho que fica aí uma primeira coisa importante. Pensando especificamente o Ocult e o Twitter, que foi a outra pergunta, né? Eu cheguei nos dois meio por acaso, na verdade. O Ocult, eu acho que ele foi, já era, já era, eu montei uma pesquisa pensando que o Ocult poderia ser uma hipótese, tá? Assim, ele era uma das hipóteses que eu levantava quando eu escrevei o projeto, né? Eu queria trabalhar com homossexualidades em internet, não sabia muito bem, era uma época, por exemplo, que era o boom dos blogs e o boom das listas de e-mail, e as pessoas debatiam seriamente nas listas de e-mail, nesses grupos e arro-grupos, né? Foi um momento de boom isso tudo. A gente ainda usava o chat, tipo, o chat do UOL, mas, assim, menos, mas também era um lugar muito importante para essa sociabilidade e para a geração de encontros, né? Então, assim, e o Ocult estava no começo, a gente estava, 2004, o Ocult, eu escrevi o projeto em 2005, mas já estava usando o Ocult, achava que isso podia render alguma coisa, mas, ele meio que foi muito mais do meu próprio uso e uma coisa que eu esqueci de falar sobre ferramentas de busca, então eu vou falar sobre isso, não era pergunto, mas eu vou falar sobre isso. Eu comecei a, em algum momento eu falei, bom, nada está rolando, e é isso, não estava acontecendo nada nas listas de e-mail, não rolava pesquisa, muitas vezes porque não rolava autorização para fazer, né? Eu tinha toda essa preocupação de pedir autorização, não rolava no chat, porque já tinha um monte de trabalho sobre chat, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não queriam falar, porque elas estavam ali com fins muito específicos, elas queriam conhecer gente, de repente encontrar com essas pessoas que elas conheceram ali, e aí, como eu já usava o Ocult para fins pessoais, eu, um dia, e foi assim mesmo, que eu preciso mostrar, usei a ferramenta de busca, e o Ocult, ele já dividia as comunidades, então tinha uma, eu acho que o nome que eles usavam era gays, lésbicas e bi, era esse o nome que eles davam, e eu fui nessa divisão, e a partir dessa divisão, usando a ferramenta de busca, ainda muito rudimentar naquela época, eu fui separando o que seria possível, e isso foi um trabalho, gente, assim, braçal mesmo, e uma por uma, pensando de como é que isso aqui, isso aqui pode render, isso aqui pode não poder, será que dá, será que não dá, porque tinha muita comunidade no Ocult, que as pessoas criavam, principalmente aquelas com os nomes engraçados, que a gente até hoje ri, e quem viveu nessa época lembra, aquela comunidade do Ocult que aconteceu tal coisa, a gente ia falar agora, muitas dessas comunidades, eram muito mais, elas tinham uma quantidade absurda de membros, mas as pessoas não estabeleciam relações, e eu estava interessada em comunidades, onde eu pudesse ver essas relações acontecendo, ou que minimamente eu pudesse entrar e ter um diálogo com essas pessoas, então o Ocult apareceu assim, no caso do Twitter, eu nunca imaginei trabalhar com o Twitter, também no projeto, torno a minha imensão ao Twitter, eu também só usava para fins pessoais, mas o Twitter vem graças ao meu sujeito de pesquisa, eu já usava, mas ele migra para o interesse de pesquisa, na medida em que eu notei, bom, é aqui que eles estão estabelecendo relações, é aqui que eles fazem a promoção desses produtos, o Twitter começou naquela época, isso também era muito revolucionário naquela época, a possibilitar a abertura de câmera ao vivo, que depois viraram, tem esse boom de sites de câmera, que você inclusive paga muitas vezes para pessoas que ganham dinheiro com isso, com as Camgirls, por exemplo, também temos pesquisas sobre isso, da Lorena, que eu esqueci o sobrenome, mas que defendeu na Unicamp, então, o Twitter, ele aparece meio nesse uso mesmo junto com eles, ele não foi uma coisa que eu pensei de antemão, e acho que isso é uma boa coisa de falar, porque não necessariamente a gente vai usar, a gente às vezes pensa uma pesquisa inteira para o Facebook, mas não necessariamente o que vai estar no final é o Facebook, porque essas pessoas estão, eu acho que nunca perdi de vista isso também, as pessoas estão circulando, elas estão circulando nessas muitas plataformas, nessas, eu nem estou chamando aqui de redes sociais, nessas muitas plataformas, nessas muitas possibilidades de onde elas podem estar aqui, e elas estão fazendo isso de muitos modos diferentes, então, acho que isso é uma boa coisa para se pensar. Voltando no on e offline, eu acho que essa discussão é a que o Daniel Miller e o Don Slater falam, uma coisa importante que eu não falei do Don Slater, ele tem um texto também pioneiríssimo, porque eu acho que ele é o primeiro, e para quem está trabalhando com imagem, eu acho que é muito importante voltar nesse texto, é um texto de 93, ele trabalha com a troca de sex pics em fóruns da internet, ainda fóruns, que tinha uma conformação muito semelhante àquela que eu mostrei da UEL, mas se já fóruns, ele usa o, para quem se lembra, também tem que ser antigo, o IRC, Internet Relay Chat, é a prévia do que depois virou o chat do UOL, por exemplo, mas ainda num formato muito parecido com a UEL, e ele vai estudar as primeiras trocas de imagem, ainda muito rudimentares, não aguentava nada, tem essa conexão de escada, banda larga é algo muito recente nesse campo todo, ou essas conexões mais estáveis, e ele, então, é um texto pioneiro nisso, e nessa pesquisa dele com o Daniel Miller, eles vão para a pesquisa em Trinidad, e eu acho que o que eles estão pontuando de importante nesse texto, por isso que esse texto foi tão marcante, continua sendo muito marcante para nós, eu acho que qualquer curso para falar de internet tem que mencionar esse texto, e qualquer, de todo mundo que eu orientei sobre isso, em relação à pesquisa de internet, também a primeira coisa que vai ler, ou vai ler em algum momento, porque está nas minhas indicações, porque para mim ele foi fundamental, até para eu conseguir pensar nas questões já, ainda no mestrado, e o que eles estão colocando aí é o quanto é, e eles não usam esse termo, mas como eu disse, eu defendo isso novamente, eu acho que hoje a gente tem que pensar nessas coisas como relacionais, é cada vez, se a Christian Hein está certa, e isso está cada vez mais corporificado, embutido e cotidiano nas nossas vidas, a gente tem que pensar em termos de relação, em que relação nós estamos estabelecendo com as tecnologias, e as relações que os nossos sujeitos estabelecem, porque talvez para muitos deles ainda haja esse movimento do estar online, ou seja, estar online é o momento que eu vou entrar nisso aqui, e vou estar online, para mim, eu, Carol, agora eu estou dando o meu depoimento pessoal, se for, para mim não faz sentido nenhum isso, porque a tecnologia para mim, de fato, ela está completamente incorporada naquilo que eu faço durante o meu dia, durante o meu cotidiano, então, e hoje, hoje mais ainda, porque é quase passar 12 horas por dia na frente de um computador, e outros tantos na frente do celular, e às vezes com os dois ao mesmo tempo, agora, por exemplo, o celular está com um mundo acontecendo nele aqui, então, eu acho que é isso, acho que é pensar relacionalmente, para a gente entender essa divisão, não partir de um a priori, que diz, isso aqui é on, isso aqui é off, ou isso aqui é digital, isso aqui é o não digital, e por isso que talvez a saída que o Daniel Miller dá depois, de ficar um digital e analógico, é boa, porque digital envolve tudo que está relacionado ao binário, ao código binário, que é a base do que a gente está fazendo aqui, sem o código, se um dia não tivesse descoberto o código binário, a gente não teria computador, a gente não teria tecnologia, a gente não teria internet, não teria nada disso, mas ao mesmo tempo, a gente está, ou seja, a gente está o tempo inteiro relacionado com esse binário, o analógico é aquilo que não se relaciona, e ali ele tem um outro insight importantíssimo, que eu volto a mencionar, porque eu acho que é fundamental, para que, principalmente para quem está entrando nesse campo agora, que é, não existe possibilidade de qualquer tipo de relação que não seja mediada, a tecnologia é só mais uma das mediações, e ela dá rapidez, ela muda temporalidade, ela muda espacialidade, ela dá escala, mas ela é uma forma de mediação, a tela é uma das várias formas de mediação, também tem muitos estudos sobre tela, se alguém tiver interesse me escreve, que depois eu passo no off, se for interesse mais restrito e tudo mais, acho que era isso, e sobre Instagram é o que eu falei, tem muito pouca coisa, a gente não tem nada grande, espontente, tem um livro, eu baixei, eu não li ainda, mas depois eu posso compartilhar também, eu esqueci o título, e falando em livros, foi lançado acho que semana passada, duas coisas importantes para dizer, esse livro, que é um livro organizado pelo professor Bill Dutton, Bill Dutton estava em Oxford, quando eu estive em Oxford, foi uma referência muitíssimo importante para mim ali naquele momento, é alguém muito importante no campo, e ele acaba de lançar um livro, é uma organização, eu li rapidamente ontem, que foi quando alguém me enviou esse PDF, a introdução desse livro, e ele está pensando nos aspectos políticos das pesquisas e dos métodos digitais, então, eu acho que é uma, como se fosse um research guide, mas pensando no lado político disso, que é a nossa discussão da última aula, e de repente eu coloco esse texto, até porque ele acabou de ser lançado, como referência lá para vocês. E a outra questão é que um dos colegas, o Felipe, não sei se está assistindo a aula hoje, mas ele me chamou atenção, que exatamente no dia da nossa aula semana passada, foi lançado a edição 2019 do TIC Domicílios, então, o TIC Domicílios atual já está disponível faz uma semana hoje, então, para quem foi, eu vi que vocês também pontuaram isso durante o chat, quando eu mencionei, eu acho importante que vocês vão para o TIC, façam os cruzamentos gráficos, tentem ver o que esses dados estão dizendo, porque eles nos dizem muito sobre acesso no Brasil, e agora a gente tem um dado mais atual ainda, é fresquinho, e eu acho que pode ajudar muita gente aí nos caminhos que vai tomar na pesquisa e tudo mais. É isso. Bárbara? Bom, tem uma série de outras questões que eu poderia colocar aqui para a Carol, mas a gente está com uma questão de tempo, para dizer que hoje a gente precisa encerrar cinco exatamente, porque a gente tem um seminário acontecendo, organizado pelo C.Marx e pelo Le Monde Diplomatique, que é sobre a nova direita no Brasil, que começa agora cinco nesse mesmo canal de transmissão aqui do IFCH. mas antes eu vou dar uma pista na verdade, Carol, que eu acho que vai dar uma liga com a aula que vem para a gente encerrar essa conversa nessa chave. Você fez, soltou uma pista que eu acho muito interessante e precisa dialogar, eu sei que é desse lugar que dialoga com a questão da ética em pesquisa, que é a questão no fim das contas de como a gente pode pensar em pontes, já que tem essa continuidade do IFCH offline, como a sua base de referência teórica e metodológica no fim das contas sempre foi antropologia urbana. E acho que seria muito legal se você pudesse trazer, tanto para a próxima aula, algumas referências de uns clássicos para quem não é da área de ciências sociais ou para quem não é da antropologia, sobre a antropologia urbana, e fazer uma ponte com as questões éticas que foram colocadas em algumas dessas pesquisas clássicas da antropologia urbana e como que a gente pode fazer essa ponte com o digital. Se quiser comentar rapidinho isso, nesses cinco minutos. Não, eu acho super válido, né? Eu acho que eu venho mesmo de uma formação na antropologia urbana, você mencionou bem, até porque você conhece a minha formação nesse mesmo lugar que está aí no fundo da foto para todo mundo, né? Que nos formou e que nos abriga até hoje de alguma maneira você e o professor eu estou aqui colaborando, mas... Só para vocês saberem também. Maria Filomena Gregório, sim, e que vem muito dela, e que eu acho que, e eu ia mencionar exatamente isso, o quanto Bibi foi fundamental, com alguns cursos que ela deu, a gente tinha um nome belíssimo a esse curso, Cidades, Espaços e Territórios, e a gente, é engraçado porque a gente parava o curso, ele terminava com o texto do Flané do Mike Featherstone, que eu mencionei na última... Não, do Paul Rebber, agora eu estou confusa, mas acho que é do Paul Rebber, A gente parava no Flané, porque a gente começava o curso com o Flané do Baudelaire, com o Flané do Benjamin, com o Homem das Multidões da Edgar Allan Poe, com toda a discussão belíssima da rua, no João do Rio, falando do Rio de Janeiro, na época que era a capital, né, da República. e a gente termina, terminava aquele curso com o Flané virtual, né, também ainda esse nome, e é muito curioso porque tinham muitas linhas de... de encontro desses campos, de fato, né, eu acho que o digital, ele, o que a gente está chamando hoje de campo de estudo digital, ele nasce muito ligado a essa antropologia urbana, né, e a esses estudos, de fato, exatamente porque no começo a grande leitura era enquanto ciberespaço. Eu acho que isso não é aleatório, isso não é irrisório, eu me lembro de uma coletânea que foi base para todos nós lá no começo, uma coletânea de 96, organizada pelo... gente, eu estou... a cabeça está horrível, mas a coletânea chamava Cyberpunk, Cyberbibs, Cyberspace, e é engraçado porque a gente nunca traduziu nada dessa coletânea também, é um clássico, e o quanto ainda está ligado muito a espaço, né, e na própria ideia do Neuromancia que eu mencionei na aula passada, na descrição que ele faz, é uma descrição belíssima, o livro é muito legal para quem gosta de descrição científica é incrível, é isso, são eletrodos, e você entra nesse espaço, é um espaço de alucinação que eles chamavam, que ele dá o nome de Cyberspace e é esse nome que a gente pega, então, essa linha de aproximação da urbana com o Estudo Digital, ela vem dessa ideia mesmo de que é um espaço, e que é um espaço, a gente não negou que é um espaço, a gente, em momento algum, está desconstruindo isso, a gente cria muitas espacialidades aqui, eu acho que isso é um ponto importantíssimo para se pensar a pesquisa e para começar as pesquisas, de pensar, tá, o que isso está delimitando, o que está sendo delimitado aqui, mas eu acho que é um pouco por aí, eu acho que pode, e que sim, se liga à ética, e na verdade acho que ética você vai me auxiliar mais semana que vem, até porque nós temos um projeto junto sobre isso, e eu acho que seria interessantíssimo também se você falasse da sua experiência com o Comitê de Ética, que a Bárbara, enquanto eu lido com a parte alucinatória disso tudo, ela lida com a parte prática dos Comitês de Ética que muitos aí têm que passar, e eu acho que ela tem reflexões maravilhosas que podem nos ajudar com isso, então eu já estou convidando agora publicamente para você falar com a gente se a gente combina nos bastidores, mas eu acho que é essa chave mesmo, que a gente retoma da aula passada no fim das contas, como as coisas vão criando liga, no fim das contas, se a gente for pensar em termos de teoria social, o quanto a gente está discutindo tempo e espaço tem que ter, territórios, formação de territórios, formações de grupos, de comunidades, enfim, e a gente está discutindo o que é humano, a gente está discutindo o que é humano, a Carol é antropóloga, então ela puxa para o estamos discutindo o que é humano, eu como socióloga, estamos discutindo na roupa de responsabilidade, de relações, e a gente está tudo válido, eu sou super interdisciplinar e a Carol também, por isso que a questão gostou do tempo de trocar com a Carol, mas acho que é isso, para a gente terminar em ponto, para a gente não prejudicar o outro evento que vai se começar, então, queria muito agradecer mais uma vez a Carol pela aula de hoje, que foi super preciosa, queridos, eu sei que, queridas, sei que tem muitas perguntas que ficaram aqui sem resposta, mas de novo, vocês estão vendo que é uma dinâmica de curso, que a aula não se congela, ela não se bloca sozinha, a Carol vai arrastando esse conteúdo, vai dando mais densidade ao conteúdo que ela apresenta nas aulas anteriores, são desdobramentos, então, logicamente, que as outras perguntas sobre algoritmos, relações de poder, exemplos de pesquisa, a gente vai trazendo nas próximas duas aulas, não é, Carol? Isso, na última aula, algoritmos não se preocupem, big data, privacidade, algoritmos, maneiras de fazer, de se proteger, a gente vai falar sobre isso, e essas relações de poder mesmo, eu acho que isso é fundamental, por isso a gente vai terminar dessa forma, e podemos ficar bem irritados, porque estamos podendo ficar irritados, porque, olha, é o que está pegando, né, então, Exatamente. É isso, eu vou finalizando também, então, agradeço vocês todos que estão assistindo, né, que eu não sei quem são, mas depois vão ver, né, obrigada, gente, obrigada por todos os, por tudo que vocês têm dado de retorno, muita gente me escreveu para agradecer e tudo mais, dar um retorno do que foi, continue fazendo isso, para mim, é super importante, para o próprio programa, que está, os dois programas que estão promovendo esse curso também, para a gente pensar em estratégias para futuras edições e tudo mais, agradecer de novo a Bábio pelo convite, ao Ricardo, a Valéria, que estão aí nos bastidores, tornando tudo isso possível também, e vamos terminar em ponto, para não prejudicar nossos amigos que vêm aí agora com, e assistam, né, quem é o canal do Fiche, está aí, e assistam Direitos no Brasil, é isso. Obrigada, obrigada, gente, até que bom, só para fazer a propaganda certinha, então, se vocês forem no canal do Fiche, vocês vão ver a quinta e a sexta sessão do Simpósio de Direitas Brasileiras, às cinco e cinco, agora começa uma mesa com Renato Lessa, da PUC-Rio, e Paulo Arantes, da USP, com mediação da Camila Rocha, e às 19h30, uma mesa, e essa mesa das 17h, é fascismo, ponto de interrogação, e a mesa das 17h, 19h35, é com Isabela Calil, da FESP, e Samuel Soares, da Santiago Dantas Unesp, com mediação do Jorge Chalup, sobre bases sociais do bolsonarismo, então, quem tiver interesse no tema, continue aí no canal do Fiche, em outro link, vocês vão no canal Direito do Fiche, e aí, como que a gente faz, Carol? A gente pede para se inscrever, se inscrever aqui no canal, eu estou adorando, brincadeira. Se inscrevam no canal, é, curtam o canal do Fiche, e a página do Fiche no Facebook também, o vídeo depois vai para lá também, para quem, se vocês quiserem passar para frente, fique à vontade. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até semana que vem. Semana que vem é sobre ética. Até mais. É, ética.